Você conhece a metáfora do copo com água? Ela é bem simples. Imagine um copo sobre a mesa. Ele possui água até a sua metade. Então pergunto, ele está meio cheio ou meio vazio? A resposta é, depende do ponto de vista. Para alguns, ele está meio cheio, ou seja, a pessoa está focando na água que existe no copo. Já para outros, ele está meio vazio, ou seja, a pessoa está focando na água que deveria estar, mas não está. Assim, existem situações que podem ser encaradas por mais de uma forma. O nome disso se chama perspectiva. O Salmo 77 nos mostra a Zafi olhando para o seu passado. Porém, no quadro aparecem dois caminhos. Recordações de bênçãos ou de maldições. Se apegar no que deu certo ou se agarrar ao que deu errado. Inicialmente, a Zafi foca suas energias em lembrar do que havia perdido. A partir do verso 5, ele declara Neste primeiro olhar, a Zafi se recorda da rejeição, de promessas falidas, de abandono. Porém, ficar estacionado nos problemas não traria nenhuma solução. Então ele decide mudar o foco de seu olhar. Ele se recorda das bênçãos que foram recebidas no passado. A partir do verso 11, lemos Percebe a mudança? A história de nossa vida é feita de momentos felizes e tristes. Porém, nós escolhemos qual sentimento norteará nosso presente e nosso futuro. Por isso que felicidade, em última instância, é uma escolha. É decidir a forma de encarar a vida. Por isso, eu fico pensando em quem me ouve nesse momento. Talvez você esteja nuviando sua vida por gastar muito tempo visitando os momentos tristes de seu passado. Tente trazer a sua lembrança, as alegrias de outrora. Foque nas bênçãos que Deus te concedeu. E assim você descobrirá quantos bons motivos você tem para sorrir. Tente trazer a sua lembrança, as alegrias de outrora. Tente trazer a sua lembrança, 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 a sua lembrança. O que é isso?